Tem muita gente que vai ensinar a pronúncia como se fosse algo completamente novo, que você nunca viu na sua vida. Isso gera também medo, gera ansiedade, que você acha que você não vai ser capaz, porque a gente sempre se fecha àquilo que é novo. E o que a gente precisa fazer, na realidade, é perceber que a gente tem dentro de nós algo parecido com aquilo que a gente vai desenvolver. Então é como se eu fosse aprender uma receita e eu nunca fiz, sei lá, estrogonofe. Se você nunca fez estrogonofe na sua vida, mas que você já cozinhou carne, já adorou uma cebola, você vai partir daquilo que você sabe. Você não vai achar que você nunca fez tudo aquilo, todos aqueles passos. Com os sons, com a pronúncia, é a mesma coisa. Vamos aprender a pronúncia do francês a partir do português. Esse é o nosso grande assunto de hoje. E eu preciso sempre começar mostrando para você um aspecto que é muito importante, que é a diferença entre a pronúncia e o sotaque. Tem muita gente que me escreve, me procura, dizendo que quer melhorar ou perder o seu sotaque. E isso não existe. E esse é um ponto importante da gente começar, porque quando a gente fica muito fixado em que a gente quer melhorar uma coisa, que não necessariamente é possível a gente melhorar, e mais do que não ser possível, não é necessário que você melhore, a gente foca na coisa errada, a gente fica perdendo muito tempo com aquilo que a gente não deveria perder tempo. E quando eu falo isso, é porque a diferença entre o sotaque e a pronúncia é uma diferença essencial que você entenda para você conseguir fazer o que nós vamos fazer hoje, partir do que você já conhece para melhorar a sua pronúncia. Por que eu falo pronúncia? Porque o sotaque é aquilo que carrega a sua história. Se você pensar dentro do Brasil, a gente tem diversos sotaques diferentes. Nenhum está certo, nenhum está errado, todos coexistem e está tudo certo. O meu sotaque é um sotaque da região de São Paulo, tem outras pessoas que têm sotaque de outras regiões, e todo mundo fala português. Mais do que só todo mundo fala português, todo mundo se entende. Então, quando você acha que o que você precisa melhorar é o seu sotaque, você está, na verdade, gastando energia com a coisa errada. O que a gente precisa é focar na pronúncia, porque a pronúncia vai atrapalhar ou ajudar na comunicação. E sempre quando a gente fala de conseguir falar idioma, conseguir falar francês, a gente está falando de comunicação. Eu peguei os sons que são diferentes entre o francês e o português, para que você entenda como que a gente vai trabalhar esses sons a partir da língua portuguesa. Como que a gente produz um som? Esse é o ponto de partida. Uma vez que você entendeu que o seu foco tem que ser melhorar a sua pronúncia, porque é a pronúncia que vai causar um efeito na sua comunicação, agora a gente olha para como a gente produz um som. E por que eu vou olhar para isso? Porque é justamente eu entendendo como eu produzo um som, que eu vou poder melhorar a forma de produzir os sons diferentes entre o francês e o português. Então, o som é sempre produzido por três aspectos. A embocadura, e o que eu chamo de embocadura? É a forma dos meus lábios, a forma da minha boca, tanto do meu lábio quanto da abertura interna da minha boca. E aí, essa questão da abertura interna da minha boca, ela já está relacionada com o próximo ponto, que é a posição da língua. Então, imagina, eu consigo... Faz aí o teste para você brincar. Você consegue abrir a boca por dentro sem abrir a boca por fora? Por exemplo, eu consigo fazer isso. É como se você tivesse... E aí a gente vai criando imagens, e essas imagens nos ajudam a encontrar essa abertura específica. Por exemplo, se você sabe fazer uma bolha de chiclete, está massacando o chiclete e faz aquela bolha. Talvez você lembre que, às vezes, a gente fazia uma certa bolha para dentro. Você meio que sugava, e ao sugar, você abria um espaço dentro da sua boca. Quem lembra disso? Muitas vezes a gente brincava disso quando era criança. Ou você pode imaginar que você está inspirando, né? E enchendo a sua boca de ar. Alguma coisa assim. Então, essas referências que eu vou trazendo para você, é para que você perceba que essa abertura específica, que a gente não usa em português para produzir nenhum som, a gente, na verdade, tem o hábito de fazer isso em outras situações, na sua vida comum. E a gente aproveita essas outras situações para conseguir melhorar a pronúncia da língua francesa. Então, o primeiro ponto é a embocadura, formato dos meus lábios, formato da minha boca. Segundo ponto é a posição da língua. Dependendo de onde eu posiciono a minha língua, o som muda completamente. Então, se eu coloco a minha língua nos dentes de cima, aqui atrás, nos dentes de baixo, aqui atrás também, se eu afasto a minha língua, se eu recuo a minha língua, se eu avanço a minha língua, o que eu faço com a minha língua vai mudar completamente o som daquilo que eu quero fazer. E o último ponto, que tem um nome um pouco mais técnico, mas eu também não quero ser acerto com isso, que é o ponto articulatório. O que é o ponto articulatório? É aonde eu sinto que aquele som vibra. A forma mais fácil de eu te mostrar isso é você falar, por exemplo, ba, 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 a letra B com a letra A, né? Ba, 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 ba. Então, esse é bem simples, né? Eu sinto que a vibração está nos meus lábios, eu junto os meus lábios, então, tem o formato nos lábios, tem a abertura da minha boca, tem tudo isso, e tem esse ponto que é bem importante, que é o ponto articulatório. Agora, presta atenção, qual que é a diferença entre ba e da? É muito parecido, só que no da, eu não vou sentir os meus lábios vibrarem, eu sinto um certo estalo da minha linha no céu da boca, atrás dos dentes de cima. Da, 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 da. Você sabe fazer esses sons. E eu estou fazendo você reproduzir, espero que você esteja reproduzindo esses sons, para que você entenda que a gente sempre parte de algo que você já conhece. Está fazendo aí comigo? Então, faz aí, ó, ba, 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 da, da, da. Ba, 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 da, da, da. Então, são pequenos detalhes. Agora, eu vou fazer um comentário que é legal também. É assim, imagina uma pessoa que fala espanhol, ela não sabe fazer o som vá. O som vá e o som vá, para ela, é muito parecido. Então, para você que fala português, isso não é uma questão. Para alguém que fala espanhol, essa pessoa vai ter que aprender a diferença entre vá e vá. E para você, isso é muito claro e óbvio. Então, a gente sempre vai procurar alguma referência, alguma associação que vai fazer com que você se aproxime desse som. Os ativadores e as ativadoras, eles têm um módulo inteiro de pronúncia que faz o tempo todo essas associações. Então, isso guia eles para todo o entendimento. A gente, quando aprende um idioma, é importante, interessante que você sim comece pela sonoridade do idioma, para você entender quais são as semelhanças e quais são as diferenças com o seu idioma, o seu idioma materno. E aí E aí